Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Escola Online. Sou professor Dobrião e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 6, semana 3. Tema da aula de hoje, ser e dever ser em Kierkegaard. Antes de começarmos, porém, como sempre, quero que vocês darem uma olhadinha no nosso canal, nas nossas redes sociais. Tem muita coisa legal lá, pessoal. A gente posta sempre nas brincadeiras, postamos recentemente uma com o Camilo, com o Charles. Dê uma olhadinha lá, dá essa chance para nós. Vamos começar? Pessoal, ser e dever ser, só em Kierkegaard. Kierkegaard, pessoal, com esse nome complicado, foi um filósofo que buscou abordar dentro da sua obra o tema que a gente hoje chamaria e conceitua de tema existencial, existencialismo. Por mais que Kierkegaard, ou Jean Paul Sartre, ou outros representantes do existencialismo não tenham sido os primeiros a se perguntarem, a respeito de aspectos existenciais, a sua perspectiva do Kierkegaard, o filósofo de hoje, e de outros filósofos existencialistas, a perspectiva deles é única, é muito específica, realmente, de preocupações que tangem aí com a experiência subjetiva de cada um de nós no mundo em que a gente está navegando, e da construção individual ou coletiva de sentido, sentido para a nossa própria existência. A obra de Kierkegaard, pessoal, é cercada ali de problemas filosóficos que envolvem a sua preocupação cristã com a crença em Deus e com uma vida de acordo com as expectativas cristãs. Mas não só isso, ele também aborda alguns problemas existenciais, como a própria angústia, esse tipo de sofrimento que nós carregamos dentro de nós em várias e várias situações. Então, a filosofia existencialista é uma preferência pessoal, é uma indicação até para que vocês deem uma olhada no texto e também em outros pensadores, como Camus, como Sartre, Simone de Beauvoir, um outro exemplo. De todo modo, vamos lá para a resolução das atividades para conhecer também um pouquinho mais sobre Kierkegaard. 1. Leia as afirmações abaixo a respeito da obra do filósofo Soren Kierkegaard. O dinamarquês Soren Kierkegaard é considerado o pai do racionalismo? Sua frase mais conhecida é Penso, logo existo? Não, mas se é isso, seria Descartes. Então, a 1 já está errada, já começamos bem. 2. O pensamento de Kierkegaard é marcado pelo objetivismo. 3. A filosofia de Kierkegaard é sistemática e pretende incluir em sistema integrado todas as grandes questões da filosofia? Não, não. Como a gente falou, né, envolvem temas, questões mais existenciais mesmo, né, e não todas. Não, não se busca criar um sistema geral e amplo para todas as questões. Não. Então, a 3 também está errada. 4. A problemática central de Kierkegaard consiste na irracionalidade de nossa experiência do real. Tinha uma preocupação filosófica como tornar-se cristão. Justo. Justo. A 4 está correta. Então, se a gente pegasse só isso, sabendo que a 1, 2, 3 estão erradas e a 4 está correta, já daria tranquilamente para afirmar a letra C. Mas vamos dar uma olhada de Enar 5, né, só por desencargo de consciência. 5. A filosofia de Kierkegaard apresenta um vocabulário técnico, que possui um sentido próprio no interior da sua obra. Para compreender o que um conceito significa, precisa entender toda a sua obra. Não, eu não diria que essa 5 está correta, não. Então, realmente ficamos com essa letra C. Apenas a 4 está correta. Atividade 2. Qual a importância da biografia de Kierkegaard para compreendermos sua obra? Cara, a obra de Kierkegaard é toda baseada em questões biográficas, influenciada para caramba pela experiência subjetiva de Kierkegaard com o mundo e com os sofrimentos dele. Então, eu já diria que é muito relevante. Então, olha, qual a importância da biografia para compreender a obra B? Nenhuma. Letra A. A obra de Kierkegaard não tem nenhuma relação com sua existência concreta? Não. Não. B. Parcialmente relevante. Embora Kierkegaard tenha sido levado a reflexões filosóficas por fatos da sua vida, ele não os menciona. Ou seja, sua biografia foi ponto de partida, mas os desdobramentos não são ainda tributários, não. Letra C. Muito relevante. Seu pensamento é marcado pela ênfase na experiência pessoal e sua biografia é o veículo para suas reflexões. Por isso, falar da filosofia de Kierkegaard é falar dele mesmo. Sim, em grande medida, sim. Atividade 3, pessoal. Dentre as características listadas abaixo, escolha as que se referem ao estilo filosófico de Kierkegaard. 1. Uma marca poética acentuada. Sim. Como a gente falou ali atrás, não é uma escrita muito técnica. Trabalha-se sim com toda uma abordagem meio poética, simbólica em alguns dos argumentos. Então, sim. 2. O uso da pseudonimia. Peraí. Pseudonimia. 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 Enfim. Ele usava pseudônimos? Sim, ele usava. Ok? Então, a 2 está correta. 3. O uso de vocabulário técnico. Não, igual a gente falou, né? Mais poético, né? Até às vezes, em vários aspectos, metafórico com algumas coisas, né? Então, o subjetivismo, né? Não combina essa poética e subjetivismo com vocabulário técnico, não. Então, a 3 está fora. 4. Recurso à ironia como dispositivo de escrita. Sim, justo. Então, a letra C. 1, 2 e 4. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês com a reflexão. Foi um pouco mais pontual, eu sei. Mas, devido aos grandes projetos que a gente está tendo, né? E ao pequeno tempo que o fim do ano nos reserva, acabou que teve que ser assim também. Mas, ó, se você quer uma aula mais detalhada a respeito de Kierkegaard, pede para a gente ir nos comentários. E aí, me deixa ficar sabendo que aí a gente pode gravar uma coisinha mais interessante. Mais teoria. Ok? Então, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.